Fala turma, beleza? Arnaldo do site Carpoint News de novo aqui com vocês. Dessa vez pra gente falar um pouco aqui do nosso Polo Rock in Rio, versão 2025. Carrinho bem bacana, com uma série de detalhes estéticos aí, um multimídia e um sistema de som muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo sobre esse carro daí. O visual dele já é bonito, né? Esse branco contrastando com o teto preto e as rodas pretas também. Vamos lá, vamos lá que eu vou apresentar ali em detalhes aí pra vocês. Então, galera, esse aí é o nosso Polo Rock in Rio, 1.0 aspirado, tá? Ele tem aí 86 cavalos no etanol, 77 cavalos na gasolina, ou seja, use etanol nele, tá? Porque na gasolina ele fica fraco. Fraco não, mas assim, fica bem mais fraco. São 10.3 kgfm de torque no etanol e 9.6 kgfm na gasolina. Ou seja, como eu falei, né? O desempenho dele é bem melhor no etanol. E o que é mais interessante é que o consumo dele no etanol é muito bom. Na cidade eu tô fazendo 9.5 no etanol, tá? Pegando trânsito, ar ligado direto, claro. É, enfim. E o carro tá, cara, fazendo 9.5, às vezes 10 até. Ele chega a fazer 10. Excelente, pra etanol tá excelente. E na gasolina ele consegue fazer médias ainda melhores, né? Aí ele vai fazer na gasolina, faz 13. Na cidade, 15 na estrada. Pô, fantástico, né? Já dei uma mostrada geral nele aí pra vocês. Vocês devem ter visto que ele tem aqui os emblemas. Dessa versão, ali escrito Rock in Rio, tá? Uma coisa que eu acho que a Volkswagen poderia ter feito diferente. A roda preta ficou legal. Mas essa calota daí não é tão maneira, né? Você vê que é uma calota. Eles poderiam ter feito uma rodinha, colocado uma rodinha aí. Enfim. Mas cumpre a função, tá? O visual do carro com essa roda preta fica muito legal. O pneu, esse pneu daí, ele tá na medida 185, 65, aro 15. A medida boa, você vê que sobra bastante porracha aqui. Então o carro é confortável. Mas não chega a abrir mão da estabilidade, tá? A estabilidade dele é muito boa. O carro faz muita curva. Inclusive eu fiz um post naquela rede nova do Instagram, a Thread. E, pô, fez um sucesso danado, pessoal. O pessoal adorou. Eu postei o painel do carro assim. Não sei se vocês todos aí viram. Eu postei o painel do carro numa ponte. E aí ficou um conjunto de cores legal, né? Falando da versão. E aí o pessoal se amarrou, comentou pra caramba essa minha postagem. Aqui, ó. O emblema Rock in Rio, tá? Que é o diferencial dessa versão. Lembrando que essa versão daqui do Polo, ela é baseada na versão Track. Que é a versão mais simples, né? Por isso que o pessoal até chama esse carro de Gol, né? Porque o Polo Track é o carro que... Nossa, tinha que disparar um alarme aqui de alguém. O Polo Track é a versão do Polo que substituiu o Gol. Por isso que, como ele é baseado na Track, vocês estão vendo aqui que o farol dele é todo halógeno. Tanto o farol quanto o pisca, halógeno. Ali é a luz diurna dele, que é halógena também, tá? E aqui embaixo não tem nada, né? Não tem nenhum tipo de luz neblina, LED. Não tem nada. Ele não tem LED em lugar nenhum. Não tem LED em lugar nenhum. Vou dar mais um giro aqui pra vocês, no carro. Teto preto aqui é pintado, tá, galera? Isso aqui não é adesivo. O teto é pintado de preto mesmo. Volkswagen pinta o teto. Essa lanterna aqui é a lanterna normal do Polo Track. Aqui essa faixa preta é exclusiva dessa versão. Com o logo Rock in Rio, claro. Retrovisor é uma versão simples. Não tem alerta de ponto cego. Não tem nada disso. É um retrovisorzinho comum. Inclusive tem aquele bingolinhozinho pra você ajustar o espelho. É isso, galera. Vamos mostrar agora o compartimento do motor ali na frente. Tá aí, galera. Pra quem queria, quem tava curioso de ver, motorzinho 1.0, 3 cilindros da Volkswagen. Essa versão, como eu falei pra vocês, ela não é turbo, tá? 86 cavalos na gasolina. Desculpa, 86 cavalos no etanol. 10.3 kgfm de torque também no etanol. Se você passar pra gasolina, é 77 cavalos na gasolina. 9.6 kgfm de torque na gasolina, tá? Enfim, esse carro, ele performa muito melhor com etanol. Então, assim, recomendo que usem etanol. Sença frescurada de que o etanol estraga o carro, que o etanol faz isso, o etanol faz aquilo. Isso aí, o pessoal fica levantando umas polêmicas aí na internet, meio sem sentido, né, galera? É... O combustível de qualidade não estraga o carro, tá? E o etanol, você ainda tem a possibilidade de usar o etanol aditivado. Porra! O etanol aditivado melhora a lubricidade do combustível, evita a formação daquela gosma que o etanol comum, em determinados casos, pode gerar. Ainda mais se ele estiver adulterado, né, que é muito comum, né, você joga água no etanol, né, mistura água com etanol. Então, é... Então, assim, eu recomendo que use etanol de postos confiáveis e, é... E, preferencialmente, o etanol aditivado, né? Mas, enfim, o motorzinho aqui é muito eficiente, tá? O consumo dele no etanol, ele já performa melhor no etanol. O consumo dele no etanol também é muito bom. Eu tô fazendo 9.5 na cidade aí, com ele no etanol. Usando o ar ligado, pegando trânsito, 9.5. E consigo fazer até mais, né? Eu consigo fazer mais de 10 se o trânsito estiver muito bom. Aí ele faz mais de 10. Na estrada, no etanol, ele já vai fazer um pouquinho melhor, não muda muito, né? Porque, assim, a performance dele no etanol na estrada vai pra 11 km por litro. Não muda muito. Mas, pra etanol, é uma média muito boa. Na gasolina, obviamente, ele é melhor, né? Na gasolina, ele faz 13.5 na cidade, na gasolina. E ele pode chegar a 15 na estrada. 15.5 também na estrada. Ótimo consumo, né? Em termos de desempenho, ele é um carro 1.0 aspirado, né? Então, assim, não tem nenhuma expectativa de grande performance aqui. O foco dele realmente é consumo, né? Um carro eficiente, econômico. Isso ele realmente é. Mas, enfim, pra quem tiver curioso aí, o 0 a 100 dele fica na casa dos 13 segundos. 13.5 segundos, né? 13 segundos. O carro pesa mil e poucos quilos. Mil e... acho que 50. Mil e 60 quilos. É um carro leve pra caramba. Então, mesmo esse motorzinho sendo mais fraquinho, ele consegue levar o carro aí de 0 a 100 em 13 segundos. Tá bom, né? É um desempenho legal. Isso, antigamente, era o desempenho de um carro bacana. Carro 1.6 e 1.8. Hoje em dia, é desempenho de carro 1.0. Mas é isso, galera. Esse aí é o motor. Obviamente, aqui não tem manta acústica, nem amortecedor, né? Braço pantográfico. Acho que ninguém espera ver isso nesse carro. Mas tem uma coisa interessante aqui. O capô dele, ó. Tem duas travas, ó. Ó que bacana. Isso aqui mostra que o capô fica bem firme no carro. Não é só aquela central. Ele tem duas travas. Isso é coisa de carro chique. Beleza, galera? Vamos agora lá para o porta-malas. O porta-malas aqui do Polo, galera, ele tem abertura elétrica, tá? Você pode abrir aqui pela chave. E pode abrir pelo multimídia também. Tem um botãozinho lá para você abrir o porta-malas. Mas é só isso. Aqui por fora, eu achei que esse símbolo aqui entrasse para você poder abrir, mas não entra, não. E aqui também não tem onde botar a chave para abrir. Interessante, né? É, funciona. Você abre pela chave normal. Mas poderia ter, de repente, alguma chavinha aqui, né? Que você pudesse inserir e abrir com a chave também do carro. Já abrindo aqui o nosso porta-malas, são 300 litros de capacidade esse porta-malas aí do Polo, tá? Tudo acarpetado, tudo bonitinho, tudo legalzinho. Aqui embaixo nós temos uma roda na mesma medida aqui da original. Apesar dele estar dizendo ali esse limite de velocidade e tal, a medida é a mesma. Aro 15 igual o que é aqui fora. Bem acabado, porta-malas de um carro compacto, né? 300 litros. Enfim. Aqui, esse tampão dele aqui é um tampão de boa qualidade. Tem escrito Polo. Ai, bati minha cabeça. Tem escrito Polo aqui dentro, galera. Olha só. É um plástico de boa qualidade. Você vê que ele fica bem firme. Aqui embaixo nós temos o triângulo do carro. Interessante a localização, né? Fica aí dentro dessa caixinha aqui. Legal, né? Bom. Tá aí o porta-malas. Fechar aqui. Fechou? É, esse aqui é o problema, olha lá. Se você fecha aqui, imagina se eu fecho com a chave dentro. Como é que ia fazer pra tirar? Ia ter que soltar o banco. Ele fechou mal fechado. Aí tem que abrir aqui de novo. Pra ele poder abrir. Agora fechou. Pois é, galera. Agora vamos pra dentro do Polo aqui. É... O interior dele é um... Como eu falei, né? É um carro simples. Então, vocês estão vendo aí. É... O acabamento dele é bem tranquilo aqui. O acabamento padrão da Volkswagen. Muita gente fala que esse acabamento é ruim. Eu tendo a concordar, mas... Eu não sei se acostumei, mas... Eu não tô achando mais tão ruim, não. Assim, os recortes são bons. É tudo plástico, né? Mas, assim, não tem nada meio solto. Tudo firme aqui. Nesse plástico aqui de cima, eles usam uma texturinha pra parecer que é de melhor qualidade, né? Que é uma coisa meio emborrachada. Não é, né? É plástico duro aqui, plástico duro aqui. Mas fica com uma texturinha melhor. E é um plástico mais firme, tá, galera? Ele, pelo menos, não faz barulho. O carro é zero também, né? Não vai fazer barulho agora. Não sei se com o passar do tempo, se ele vai ficar mais barulhento. Vamos aqui começar pela qualidade da porta. Qualidade da porta, nós temos aqui uma porta bem acabada. Aqui tem um detalhe em black piano. Os comandos dos vidros. Só tem comando pros vidros dianteiros, porque o vidro traseiro é manivela. Essa versão aqui é baseada na versão track, né? Então é uma versão simples. Então o vidro elétrico só na frente. Não tem sistema de um toque pra subir nem pra descer. Aqui embaixo temos esse acabamento aqui. Furadinho, bacana. Aqui dentro tem um bom alto-falante. O som do carro é muito bom, tá? Uma texturinha um pouco diferente aqui. Tá. Correto. Não vou reclamar de nada aqui, tá? Pingulinhozinho aqui pra ajustar o retrovisor. É aquela coisa, né, galera? Se você tem o carro é seu e ninguém mais dirige, você vai setar isso aqui uma vez e depois não vai mexer nunca mais. Mesmo que tenha outra pessoa que dirige e precise ficar ajustando, não cai o dedo se você mexer aqui, né? No botãozinho também você não faz o mesmo esforço. Então, assim, não faz muita diferença. É chato mexer ali do outro lado, que aí realmente você vai ter que se esticar todo aqui pra mexer no bingulizinho ali. Mas também dá, ó. Tô aqui, ó. Cheguei no bingulizinho, entendeu? É questão de hábito, né, galera? Não é por causa disso que você vai depreciar o carro, né? O que mais que eu posso falar aqui na frente? Vamos pro volante aqui. O volante tem uma boa empunhadura. Não tem forração em couro, tá? A forração dele é normal. Plástico, né? Normal. Aqui. Acho que é uma boa pegada. Temos aqui uns comandos do som. Como ele tem esse multimídia bacana aqui, ele acaba recebendo os comandos do som aqui. Desse lado aqui nós temos comando de voz. Também tudo a multimídia, né? Aqui é pra passar as faixas. Quer dizer, pra mexer nos menus aqui, na verdade, do computador de bordo do carro. Botaram aqui. Pra você atender o telefone. E pra você, comando de voz aqui. Também mexer nas telas ali do comando de bordo, que daqui a pouco eu vou mostrar. Os comandos do som realmente ficam todos aqui. Ar-condicionadozinho dele aqui. Tradicional. Desde que eu peguei ele, eu coloquei isso aqui no 1. Dei uma reduzida na temperatura aqui, porque tava muito forte o ar-condicionado. Tava gelando pra caramba, ficava frio. Eu dei uma reduzidinha aqui pra ele ficar um pouquinho mais quentinho. Não mexe nunca mais. Então assim, se é automático, se não é. Se é duosone, se não é. Pra mim, eu não mexo no ar-condicionado, entendeu? Ele vai ficar nessa posição aí o tempo todo. Aqui nós temos um bom porta-treco, bem profundo. Dá pra deixar dois telefones celulares aqui, se precisar. Tranquilo. Dá pra botar carteira, o que você quiser, tá? Duas entradinhas USB-C aqui, pra você poder carregar também o teu celular. Bem legal. Cambiozinho manual aqui. Aquele câmbio gostoso, Volkswagen, olha lá. Os engates precisos pra caramba. Muito gostoso. Esse câmbio é uma boa pegada. A altura dele, eu configurei o banco pra ficar bem baixo. Então ele fica numa altura legal. Eu até falei na minha postagem que fica da altura do peito, né? Obviamente que isso é exagero. Eu falei só porque ele fica realmente numa posição mais alta do que o tradicional. O que mais que a gente pode mostrar aqui? Retrovisorzinho do tipo convencional. Não é fotocrônico, obviamente. Aqui nós temos só o parasol mesmo. Não tem espelho, não tem nada. Aqui temos um espelhinho. Tá ótimo. Padrão. Teto numa forraçãozinha simples, mas correta. Aqui é a iluminação. Temos a iluminação exclusiva pra motorista e passageiro. E aqui é o comando pra você acender a luz sempre que abrir a porta, tá? Funciona bem também. Suficiente pro tamanho do carro aqui. Poderia ter iluminação atrás, mas de novo, é a versão track, né? É a mais simples. Então, esse tipo de coisa eles cortam. Multimídia aqui é um espetáculo à parte da Volkswagen, tá? Esse multimídia aqui é excelente. Tela de 10 polegadas. É o grande atributo aqui desse carro. Tem tudo que você possa imaginar. AirPlay, ela tá com Apple CarPlay sem fio. Tem Android Auto sem fio também. Dá pra você plugar algum dispositivo externo aqui com música pra ouvir. Acho que ninguém mais faz isso hoje em dia, né? As pessoas conectam realmente o Android Auto e o Apple CarPlay até pra você poder usar o Waze. Então, mas assim, se tiver um pendrive com MP3, dá pra plugar aqui que ele vai funcionar também. Enfim, é lógico de aplicativos aqui da própria Volkswagen. Olha lá o botãozinho de abrir o porta-malas que eu comentei com vocês. Você pode mexer também em algumas configurações do carro por aqui. A tela tem uma definição muito boa e o sistema também é muito rápido, tá? Muito, assim... Você vê que o sistema roda leve aqui nesse multimídia. Muito bom. O que mais? Bom, voltando pro painel do carro aqui. Painel bem... Assim... Instrumentação de fácil leitura. Aqui o velocímetro vai até 260. Óbvio que isso aí é... É... Super otimista. O carro não vai 260 nem na ladeira. Esse carro de velocidade final aqui chega a 170 no etanol. Então, assim... Não sei por que que tem 260 ali, mas beleza. Ficou bonito. Tá bonito o relógio. Ali o tacômetro do carro, né? O RPM, o conta-giros. E aqui o computadorzinho de bordo dele. Com algumas informações bem básicas. Tem o trip ali, quanto que eu já rodei com esse tanque. Nível de combustível. Quilometragem total. A bombinha lá indicando qual é o lado que tem o bocal pra você encher o tanque. Ali tem a hora e o computador de borda aqui. Que marca a média desde que você ligou o carro, tá? E tem outras funções que você muda apertando aqui, ó. No caso aqui, como tem um umzinho ali em cima. Tá vendo esse umzinho aqui, ó? Então você pode apertar esse botão aqui que tem mais telas pra mostrar. Ali mostra uma outra média aqui, que é a média geral. Ela é 11.8 quilômetros por litro. Lembrando que eu tô rodando o metanol, tá? É... O que mais? Temos outras funções aqui. Esse aqui é o consumo instantâneo. Temperatura externa. Temperatura do líquido de arrefecimento. Velocidade do carro, que eu acho inútil. Tem gente que gosta de ver a velocidade digital. Não sei qual é a graça de qual é a velocidade digital. Eu sou muito mais... Olha, a velocidade média do carro. Tem outras telinhas aqui também. Tem outros registros de velocidade média aqui. Aqui. Quilometragem total do carro. Aqui é o trip. Aqui temos a hora. Esse é tempo de viagem, né? Aquelas informações que o computador de barro normalmente dá. Aqui, ó. Nós temos também a autonomia mantida. Esse consumo que ele tá fazendo. Eu tô parado aqui, né? Estragou a média de consumo do carro. Mas o carro roda muito mais. O tanque não tá nem na metade ainda. Ele roda aí tranquilamente muito mais do que isso, tá? Mas é a média que ele tá medindo agora. Baseado no consumo que o carro tá registrando de 2.4 km por litro. Que o carro tá parado, né? Ele roda muito mais. Lembrando sempre que ele tá abastecido com etanol. Então, assim, um painelzinho bem completo. Ah, não tem indicador de temperatura? Tem sim. Você pode deixar aqui mostrando lá os 90 graus do líquido de arrefecimento. Inútil. Porque se esquentar, ele vai te avisar aqui. É só você prestar atenção no painel, né? Ó, acendeu a luz. Ou seja, teu carro tá quente. Então, tem que parar. Senão vai ferver. Senão vai queimar junto do cabeçote. Essas coisas que vocês já sabem como funciona. Eu acho que é isso, galera. Mostrei tudo. Ele tem ajuste de altura, de profundidade aqui no volante. Acho que não precisa mexer pra mostrar, né? O farolzinho dele bem simples ali. O comandinho do farol. Aquele padrão Volkswagen que você já conhece. Não tem nada automático aqui. O carro é a versão simples. Então, não tem nada. Uma coisa que ele tem de legal aqui é o porta-luvas. Que é bem grande. Tem até uma coisa aqui dentro. Mas ele é um porta-luvas gigantesco. Não tem iluminação, tá? Não tem iluminação. Mas, pelo menos, é um porta-luvas grande. Se você quiser enxergar o que tá aqui dentro. É só você ligar essa luz aqui. Que ele dá uma iluminada ali. Você já consegue ver mais ou menos. Mas, se for uma coisa pequena. Realmente, não vai dar pra ver. Porque ele não tem iluminação. Deixa eu até confirmar aqui. Vou ligar a lanterna aqui. Mas, não tem não. Não tem iluminação, não. Não acendeu nada, né? Não. Então, não tem iluminação, não. Uma coisa bacana dessa versão aqui. Esse detalhe Rock & Hicks. Já devem ter visto, né? Fica aí. É um adesivo metalizado. Acho que deve dar até pra arrancar. Se quem quiser, né? Se quiser ficar lembrando que essa versão é a versão Rock & Hicks. Deve dar pra tirar isso fora. Tá colado aí o adesivo metalizado. E o grande atributo desse carro também. É a padronagem do banco. Que é toda personalizada. Então, nós temos aqui, ó. Isso aqui, tudo escrito Rock & Hicks. Aqui. Legal. Ah, o banco inteirinho. Se eu queria que isso aqui ajustasse a altura. Ah, galera. Não ajusta. Enfim. Sinceramente, não me incomoda. Minha cabeça tá bem apoiada aqui. Não me incomoda em nada. Aqui o logo do Rock & Hicks. Bem legal. E essa diferença aqui de padronagem. Aqui preta com cinza com a costura azul. É bem legal. Ficou muito bacana esse banco. A borracha... Ah, a espuma tem uma densidade boa. Você fica bem sentado. Pra quem gosta de banco mais rígido, né? Ele é bem, bem rígidozinho. Segura bem o teu corpo. Essa aba aqui, lateral aqui. Gostei bastante desse banco. Console central aqui. Bem simples também. Vocês estão vendo aqui. Freio de mão. Tipo convencional, claro. Com vários porta-trecos. Tomadinha 12V. E é isso, galera. Vamos lá pro banco de trás. Galera, aqui no banco de trás do Polo, o espaço realmente impressiona. Eu tenho 1,80m, como vocês sabem. E a condição minha aqui é essa. Aqui. O banco da frente regulado pra minha posição. E ó, tem um espaço aqui de uns 5 dedos aqui. Pô, ótimo espaço. Pra um carro compacto, esse espaço interno aqui realmente tá muito bom. Tá? Como eu comentei com vocês, o acabamento da porta aqui é muito parecido com o da porta da frente. Não tem aquele acabamento em black piano aqui, só no puxador. Não tem comando de vidro elétrico. Nós temos aqui a manivelinha no vidro, né? Pra abrir o vidro. Mas, cara, sinceramente, hoje em dia todo mundo anda de ar-condicionado ligado o tempo todo, né? As pessoas não vão nem abrir o vidro. E se precisar abrir também? Aqui, ó. Caiu o braço. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Pronto, ó. Ele nem abre tudo. Ele fica assim. Ó lá. Caiu o braço. Vou fechar o vidro agora aqui. Ó, com uma mão só, hein? Pô, ó. Gente, faz diferença nenhuma. E, de novo, como eu falei, eu acho que ninguém vai ficar mexendo nesse vidro, porque hoje em dia todo mundo anda com ar-condicionado, né? Nem tem mais carro sem ar-condicionado, ó. Aqui atrás a gente também tem, ó lá, um bom encosto de cabeça aqui. Ó lá, tá a minha cabeça aqui. Eu tô bem confortável. A altura pro teto é muito boa, tá? Todos os passageiros aqui têm encosto de cabeça. Nós temos aqui Isofix também, ó lá, pra todo mundo. Ó, pra prender cadeirinha de criança aqui. Bem fácil de encontrar. Então, os carros que isso aqui é difícil, fica meio escondido, né? Aqui é facinho de encontrar. Cinto de três pontos. Tá todo mundo aqui, ó. Aqui. Obviamente não tem aquele negócio aqui no meio, né? Que abre, né? Ó, o carro é simples, mas... Enfim, tem aqui o apoiozinho de cabeça pro passageiro que vai no meio. E tenho certeza que ele vai viajar aqui com um certo conforto. Porque, olha só. Aqui, o túnel central, ele é baixo. Por incrível que pareça, ele é baixo. Então, a pessoa consegue encaixar os pés aqui sem problema nenhum. Não temos aqui saída USB, nem saída de ar. Não vejo isso como um problema, considerando que essa versão aqui é uma versão simples. Mas também acho que não custava nada botar um USBzinho aqui, né? Não vou dizer nem saída de ar, porque eu sei que isso é mais caro pra fazer. Agora, um USBzinho aqui, botar aqui, também acho que não encarecer tanto o carro assim, não. Então, galera, vamos lá pra aquele nosso bate-papo final, em relação ao Polo Rock in Rio. O que eu achei desse carro aqui? Poxa, é um carro muito legal pra ser usado na cidade. Espaço interno muito bom. O sistema de som dele é muito bom. Multimídia completasso. Com um bom som, você consegue ouvir alto. Qualquer tipo de música, até com um grave mais realçado, ele vai tocar pra você, não vai distorcer. É um sistema de som original muito bom, sinceramente. Em termos de desempenho, né? Um carro 1.0, de 3 cilindros, aspirado. Então, ele não tem nenhum desempenho fantástico. Desempenho comedido, mas pra cidade é suficiente. O câmbiozinho manual dele, bom de conduzir. Como qualquer Volkswagen, né? O câmbio tem bons engates. Então, você consegue passar as marchas tranquilamente. O engate é simples e rápido nas marchas. Ele tem no painel o indicador de marcha, que te ajuda também a botar na marcha correta, pra você conseguir extrair o máximo do motor, né? O máximo de eficiência desse motorzinho 1.0. Com ele aqui, como eu falei no vídeo, né? É recomendado usar etanol, porque ele fica bem mais forte no etanol. E o consumo não é tão ruim no etanol. Então, assim, esse carro é um carro feito pra usar etanol. Se você tiver algum tipo de medo de usar etanol, porque falam que o etanol estraga o carro, que o etanol é isso, o etanol é aquilo, use o etanol aditivado. Já tem vários postos de gasolina com o etanol aditivado. O etanol aditivado combate, teoricamente, os efeitos nocivos, né? Corrosão, que o etanol pode vir a provocar em determinadas situações. Principalmente se ele estiver adulterado, né? Corrosão, lubricidade do etanol aditivado é melhor. Corrosão, assim, é um combustível que, na minha opinião, é o melhor combustível que tem. O etanol aditivado. Agora, se na tua cidade aí, ou perto da tua casa não estiver, pode usar o etanol comum. De vez em quando, bota um aditivozinho, só pra manter o sistema do carro saudável aí, que tá de bom tamanho. E, às vezes, abastece com gasolina também. Enfim, você vai ver a diferença. E a gasolina combate também, né? Os efeitos nocivos do etanol, né? Então, é só saber usar o carro que você não vai ter problema nenhum. Ah, o que mais? O que eu posso falar dele aqui? O carro bonito. Teto, carro todo branco, com as rodas pretas. O teto preto, visual moderno, bacana. Polo em si, né? Com essa plataforma MQB, ele ficou com um tamanho bom. Um carro bonito, que chama atenção. Gosto muito desse carro, tá? Os bancos aqui do carro, apesar de ter esse encosto interiço aqui, que vocês estão vendo, os bancos são confortáveis. O espaço aqui atrás, então, é muito bom, como eu falei no vídeo, né? Ainda mais pra cabeça aqui também, o espaço é ótimo. Assim, só elogio, tá? Só elogio. De ponto negativo aqui, o que você pode destacar? Olha, o carro custa R$ 93 mil. Na realidade do mercado brasileiro, isso é um carro barato. Carro zero, barato. De negativo aqui, o que você pode salientar? Ah, eu gostaria que o carro tivesse sensor de ré. Não tem. Ele não tem sensor de ré, não tem câmera de ré, não tem nada. Seria legal se ele tivesse pelo menos um sensor de ré. Câmera de ré já é supérfluo, mas um sensor de ré, pra você evitar pequenas colisões com a traseira do carro, principalmente em estacionamento, né? Que o manobrista já tá acostumado com sensor de ré. Se você manda um carro pro manobrista que não tem sensor de ré, ele vai bater, porque ele tá acostumado a ouvir o barulho. E se não tá fazendo barulho, ele tá lá no corre ali dele, manobrando os carros. Se o carro não fizer barulho, é porque não tá perto de bater com nada, entendeu? Na cabeça dele, né? Aí esse carro daqui, invariavelmente, se você deixar na mão de um manobrista, vão acabar batendo a traseira dele. Porque ele não tem nada. Então seria legal se a Volkswagen colocasse um sensor de ré nesse carro. E outra coisa que seria legal também a Volkswagen fazer, seria colocar uma rodinha mesmo. Em vez de usar calota, usar uma rodinha de liga leve, botar uma rodinha... Qualquer modelo desse da Volkswagen, aro 15 mesmo, pintando de preto, ia ficar bem melhor do que com essa calota de plástico aí, eu acho. Mas é só isso, galera. Em termos de dirigibilidade, esse carro é muito bom. O padrão Volkswagen é o carro mais durinho. Então ele é gostoso de fazer curva, ele é gostoso de andar. O câmbio, como eu falei, é muito macio e bem escalonado. O que mais? O ar-condicionado do carro, apesar de ser manual, poxa, gela pra caramba. É um ar-condicionado bem forte. Multimídia, eu acho que já falei aqui, né? O multimídia dele é nota 10. Então assim, galera, esse Polo Rock in Rio está super aprovado. A única questão dele é que ele é uma versão exclusiva, né? Rock in Rio. Então você vai ter aí, vai ficar com o carro escrito Rock in Rio. E foram produzidos 4 mil unidades desse carro. E você, normalmente, essas versões exclusivas, elas acabam desvalorizando com o tempo. Porque as pessoas enchem o saco, né? Enfim, você fica ali, Rock in Rio. Agora até o festival está para começar, né? Começa essa semana aí, na sexta-feira. Enfim, mas aqui, você vai ficar com o Rock in Rio aí. Por enquanto, se você tiver o carro, está lá escrito Rock in Rio. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu curti bastante fazer esse teste aqui do Polo Rock in Rio. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem que eu estou sempre à disposição aí para tirar e conversar com vocês sobre o modelo. Beleza? Aquele abraço, galera. Falou. Turma, surpresinha para quem ficou até o final do vídeo aqui, ó. Esse detalhe aqui do carro, ó. Tem escrito Rock in Rio aqui na soleira também. Além desses outros Rock in Rios aí que vocês viram ao longo do vídeo, tem aqui na soleira também. E com esse grafismo aqui que representa uma música, né? Como se estivesse tocando uma música lá. Essas variações aqui, como se fosse uma música tocando. Beleza? Valeu.